Música Gente do céu, e vocês, tá bom? E é eu mesmo, gente, euzinho rancatouco. Isso, rapaz bobeza! Hoje, a nossa prosa é servida, é diferenciada. Hoje, nós estamos aqui no Jólo Lógico de Goiânia, meu povo! Música Música Gente, pensa na fartura de animais. Pensa na fartura de criação, de coisa boa, de pássaro, ave e muito mais. E pra falar um cadiquinho, só pra gente explicar mais o que é o Jólo Lógico de Goiânia, primeira vez que eu tô vindo, e eu tô emocionado demais da conta. Vem pra cá, o nosso cumpadre Rafael. Cumpadre Rafael, tá bom? Bom, tchauzinho. Bom demais da conta, senhor. Fala pro pessoal de casa. 13 anos que eu fiquei sabendo que o cabuquinho tá tomando conta aqui, é verdade? É, são 13 anos aqui dentro do zoológico, né? Eu sou veterinário, né? Fiz aí uma especialização em silvestre, pra gente poder trabalhar de uma forma melhor, trazer pros animais as melhores coisas que existem dentro do zoológico, pra que eles estejam na melhor condição aqui. São em torno de 450 animais. Quase 150 animais! 155 aves, né? Que é o plantel maior. Então, a maioria daqui é aves, passarinho? É, a gente tem muitos mamíferos, mas a maioria são aves. Muita gente vai tomar conta disso aqui tudo, hein? É, só de tratadores são 22. Só de tratadores 22? Gente, é 11 duas vezes. É, são os funcionários da limpeza, né? Que estão sempre zelando pelo parque pra que ele esteja limpo, quando o visitante vier aqui. Verdade. Existem os funcionários que trabalham só no setor de nutrição, que é pra preparar os alimentos pra esses animais. E é, Viana, vamos mostrar onde separa o alimento. O pessoal falou que vai tudo no vasilhão deles, aquelas coisas todas, né? Não pode ser mais ou menos, bem feitinho, né? Não, são dietas balanceadas, então o animal recebe de acordo com o peso, de acordo com a espécie, então, preocupando dele não ficar nem muito gordo e nem muito magro. Tem que ficar no ponto. Ficar no ponto. Ficar no ponto, igual um boidinho gordo, aí, entendi. E aí, do Zé, nós vamos mostrar pra vocês agora a parte, ó, do rango, do comers. Eu fui feita pra comer, pouca foi feita pra comer. Como é que funciona aqui, ó? Essa aqui é a parte da comida dos animais. Como é que você separa isso aqui? Aí, a gente já faz pra atender a necessidade nutricional de cada animal, né? Aí, a gente tem os setores aqui, parte de répteis, de aves e dos mamíferos, e o trato é feito em cima da necessidade e distribuído aqui nessa parte. Entendi. Quer dizer que se eu fosse comer aqui, tinha o nome? Bandeira do Tiãozinho? Tinha, sim. Ah! Aqui tem o que de alimentação, de comida aqui? Aqui tem ovo, aqui tem mamão, aqui tem ração, tem carne, tem cenoura, tem mel. Disse tudo aqui, ó, o que que ele mais gosta? Que verdade, meu, você que conhece, você tá com ele há quantos anos mesmo? Tem sete anos que eu lido com ele aqui. Sete anos com esse animal que é perigoso, e aí é perigoso, que você não faz cabimento. O que que ele mais gosta aqui? Eu gosto aqui muito é do ovo, da cenoura, do mamão, o mel também gosto. Ele gosta de tudo. De tudo, de tudo, é. É bom de rango. É bom de rango. Gente, olha o tamanho do animal, gente, é esse aí, oi. Gente, é um urso. É um urso. E o urso mesmo, hein? Como é que é o nome dele? Robinho. Robinho, gente, ele tem mania Robinho, tem que ser Robão, gente. Olha o tamanho, quantos anos que ele tem? Uns 12 anos. Uns 12 e 7, tem que concentrar ele? Sete anos. É um animal que tem um peso, considerável, uma força muito grande, então a gente tem que fazer o tratar ele, mantendo o respeito. Essa é a famosa onça pintada. É, esse aí é um exemplar de onça pintada que nós temos aqui no parque, que é um animal típico, né? Nosso aqui, da nossa fauna. Serradão, membruto. Tem no Goiás, nos passos, nos trens. Tem no Goiás, tem em todo o Vale do Araguaia. É um animal que, sim, um animal lindo, um exemplar maravilhoso. E é desse aí que tá tendo que probleminha lá no parque de Mendanha, no Morro de Mendanha, naquela região. É desse aí, não é? Justamente, justamente. Um animal também, foi um macho adulto, né? Que foram encontrados lá no parque de Mendanha, que eles capturaram e liberaram ele lá no habitat natural dele. Você gostou da campada do Tiãozinho? Gostou? Gostou da campada do Tiãozinho? Gente do céu. E ela é bruta, só de ver a força que ela tem. Olha. Gostou do Guaru, hein, gente? E aí, do céu, ali. E aí, do céu. Vamos falar a partida, porque o rei da selva tá dormindo, cochilando, e eles acordam à tarde. É sim. Será que ele tava na festa ontem, escutando o Gustavo Lima, chorando o bebê? A sofrência é grande, né? Mas, nem tanto. É o comportamento do bicho, né? Um bicho de hábitos predominantemente noturnos, né? Um animal que... Noturno é de noite. De noite, né? De noite. Ele gosta da balada. Então, ele... Ele gosta da balada, gosta da noite. E pra isso, ele tem que descansar durante o dia pra ter foco. Cair na margarça de noite. Sim. Esse aqui é pra onde, esse aqui? Oi, gente! Matugando! Olha o barulho que faz, zarara, né? É zararinha. Fazendo barulho. Tô vendo vocês aí, tô vendo. Que a gente vai ver, cuidar, cuidar, que esse caro é menor. É, e você faz isso também, né? Vai. Dá uma hora pra outra, sai de melo. E a melo, já vem a bomba, né? Pronto. O que mais tem de animais dentro do zoológico de Goiânia hoje, é a parte dos animais, dos pássaros, dos passarinhos, das aves. Isso mesmo, é as aves. Maior grupo aqui do zoológico. Só nessa parte de baixo aqui, são quantos espaços pra ave que vocês falam? Me quer, aviace, me quer? São aves, né? A gente tem em torno de mais de 20 recintos aqui. Nós temos aqui uma equipe toda capacitada pra poder tá fazendo atendimento desses animais, pra tá prestando a melhor condição. Vem pro zoológico, vem conhecer os bichos aqui, vem ter a possibilidade de conhecer alguns animais que na natureza você não teria possibilidade de conhecer. Vocês não vão se arrepender. No centro da cidade, faça o acesso, vem, que vai ser assim um passeio formidário. Vai ser bom demais a condição. E foi o Tionzinho hoje, amostrando pra vocês, visitando um cadiquinho só desse tamanhão de zoológico que nós temos aqui em Goiânia, em Goiás. Bora dar valor, bora visitar e ajudar aqui. É nóis. Isso, rapaz, bobeça.